Nós vamos voltar a falar com a repórter Kelly Borges, ela que está ao vivo com a delegada responsável pelo caso do menino Nicolas, menino de dois anos, que nove dias, depois de passar nove dias desaparecido, foi encontrado em São Paulo a centenas de quilômetros de casa. Kelly, por favor, atualiza as informações pra gente. Então, na primeira entrada, nós até tínhamos muitas dúvidas em relação a quem era esse casal que estava com essa criança, se eles tinham algum parentesco, de que forma que agora são as condutas em relação a essa situação, e pra responder todos esses questionamentos está aqui ao meu lado, eu agradeço a prontidão em poder nos atender ao vivo, a delegada Sandra Mara, que é responsável pela DPCAMI de São José, e que acompanhou e tomou conta desse caso. A primeira pergunta é, então, né, vamos atualizar, quem são essas pessoas que estavam com o pequeno Nicolas? Muito bom dia. Bom dia. As pessoas que foram presas em São Paulo ontem, trata-se de um aliciador que ficou durante dois anos querendo aquela criança pra entregar pra outro casal, e a mulher que de fato estava com a criança, né, eles estavam se dirigindo, diante da repercussão do caso, eles estavam se dirigindo ao fórum do Tatuapé, quando, pra entregar já a criança pro promotor de justiça, já estava agendado lá o horário, então eles foram abordados pela polícia militar antes de chegar no fórum. A criança foi apreendida pelo Ministério Público de lá, com o mandado de busca e apreensão de Santa Catarina, e entregue ao Conselho Tutelar. E o casal foi pra delegacia, em contato com o delegado que estava cuidando do caso, o delegado plantonista, nós informamos ele o que estava acontecendo em Santa Catarina, encaminhei a cópia do nosso inquérito, e o delegado de lá autuou esses dois por tráfico de pessoas em São Paulo. Essas duas pessoas já são conhecidas, a senhora já chegou a ter mais outros inquéritos de casos semelhantes, e que configura esse tráfico? Com esse casal, com essas pessoas, não, esse é o primeiro caso que nós pegamos. Na realidade, o Nicolas, o desaparecimento do Nicolas é que abriu essa porta, essa tese da investigação pra nós, que quando a gente viu que havia quatro pessoas envolvidas, que ele estava desde o começo que a menina estava grávida, ela entrou, o que que aconteceu? Ela entrou num grupo de apoio, grávida, e ele começou a conversar com ela nesse grupo de apoio, querendo a criança, dizendo que era pra ele. Então ele está há dois anos já assediando pra entregar a criança. Ela é uma pessoa de saúde mental vulnerável, e ela, num ato de desespero, ela entregou. Isso a senhora está falando da mãe do Nicolas, que inclusive estava internada numa UTI, a previsão é de que ela saísse de alta ontem, e ontem mesmo, a previsão também é de que a senhora conseguisse ouvi-la. Isso aconteceu, delegada? De fato, aconteceu. Eu esperei ela na porta do hospital, e já coloquei ela dentro da viatura, levei pra delegacia. Eu não podia perder um minuto nessa investigação, porque nós já tínhamos perdido cinco dias. E o que foi que ela declarou? A senhora chegou a essa conclusão, de fato, do que já estava sendo investigado a partir do depoimento dela? Nós já tínhamos essas informações através de mensagens que nós tínhamos recebido, de que ela estava sendo assediada por essa pessoa. E quando ela veio com depoimento, quando ela foi interrogada ontem, na presença de um advogado, que a ordem de... a OAB de São José, um voluntário, eu chamei pra delegacia pra nos auxiliar nesse acompanhamento, pra não deixar dúvida do trabalho que estava sendo feito, que ela teve um acompanhamento de um operador do direito, ela confirmou... No começo ela mentiu um pouco, mas depois nós tínhamos muitas provas do que nós estávamos a dar certeza, nós tínhamos certeza do que nós estávamos falando. E aí sim ela confessou que ela entregou, ela não falou em entrega de dinheiro, nós só vamos ter certeza disso a partir do momento da quebra do sigilo bancário, que agora também vai fazer parte da investigação. A senhora, inclusive, tomou conhecimento de uma carta que ela chegou a escrever. Sim, essa carta nós tomamos conhecimento através dos stories do irmão dele numa rede social. E nós temos aí, na hora que a avó paterna foi lá, nós aprendemos essa carta dela de despedida, contando o que tinha acontecido. A polícia militar e a civil estavam agora tratando todos os trâmites legais pra poder ir lá buscar essa criança e trazer pra cá. Ela permanece no Conselho Tutelar. Como é que acontece a partir de agora? Bom, como não foi Santa Catarina que deu o cumprimento ao mandado de busca e apreensão da criança, porque a nossa intenção era ir lá com o mandado de busca do Nicolas e mais quatro mandados de prisão. Então a nossa investigação, ela parou, ela não parou, ela tomou um novo rumo. Então agora a criança está sob a jurisdição do Judiciário de São Paulo, da Vara da Infância e da Juventude. E esse juiz é que vai decidir quem que vai buscar, quem que vai levar. Se é o Conselho Tutelar daqui de São José que vai buscar, se é o de São Paulo que vai trazer. Ontem eu conversei com o Judiciário e não ia ser feita entrega nenhuma hoje durante o dia sem eles analisarem o caso. E a mãe? Onde ela está nesse momento e também qual que é a tratativa em relação a toda a situação dela, visto que ela confessou? Bom, ela não foi presa em flagrante, ela será, nós vamos ver qual foi a conduta dela, porque nós temos ainda outras situações para ver, sigilo bancário, ver qual é o crime mesmo que vai se enquadrar. São Paulo está mandando cópia do flagrante que fizeram lá para também subsidiar o que eu tenho aqui. Então nós estamos trocando essas informações e aí sim eu vou poder ver, dizer assim, foi tal crime. Nós temos várias condutas aí. E essas pessoas que foram presas lá, provavelmente também responderão lá em São Paulo? É, com certeza, né? Porque a criança estava lá com eles lá, então será por lá. Muitíssima obrigada por esses esclarecimentos. Lucas, Marta, eu volto com vocês nos estúdios. Kelly Borges, que entrevista esclarecimentos.